E aí meu povo, como é que vocês estão gente? Sumido, mas voltando. Espero que vocês sejam todos bem. Gente, hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre Live Shopping. Comentei lá no Instagram com vocês, postei um review das vendas, como é que foram. E falar pra vocês que graças a Deus foi muito bom. Mas antes de começar o vídeo, vou falar pra vocês sobre Ocuponomia. Gente, eu sempre estou falando do Ocuponomia. Porque gente, tem muito cashback e cupom de desconto. Então, ultimamente no site da Jequiti e do Alvão, no site do cliente, não do consultor, viu? No site do cliente, eu tenho feito muitos pedidos, porque tem cupom de desconto muito vantajoso. E o cashback que eu recebo é muito bom, quando eu vou fazer a compra. Então, aí, no valor final, sai muito mais barato comprar pelo Ocuponomia, pelo site do cliente, do que comprar como consultor. Então, eu sempre estou comprando. E pra você que não tem cadastro, eu vou deixar aqui na descrição o link. Você clica no link e faz seu cadastro. Fez seu cadastro, automaticamente você já ganha R$5,00 lá no seu saldo. E quando completar R$20,00, você pode transferir gratuitamente pra sua conta, gente. Então, é muito bom. Pra quem me acompanha lá no Instagram, vê que eu falo muito sobre Ocuponomia. Porque sempre tem o cashback bom, tem vários cupons de desconto e super compensa. Super compensa. Ultimamente, eu não estou fazendo o pedido no site do consultor da Jiquiti e nem do Avon, porque tem muita promoção boa. E você também pode, gente, indicar, entendeu? Você também pode indicar outras pessoas pra se cadastrar. Então, aqui na descrição, vou deixar o link. Você vai, se cadastre e aproveite. Aproveite. Que tanto aqui no YouTube, como lá no Instagram, eu sempre vou deixando algumas coisas pra vocês comprarem e aproveitar. Tanto o cashback quanto o cupom. Ok? Então, vamos falar sobre Live Shop. Gente, essa Live Shop minha aqui, eu vou falar pra vocês que a divulgação minha não foi tão boa. Mas o resultado foi ótimo. Não foi tão bom. Porque teve umas coisas que aconteceram e eu não consegui divulgar como eu queria. Não consegui divulgar como eu queria. Se você notar aqui, vocês veem que o meu stock tá meio falhado. Porque, gente, vendeu muito bem. Mas continuando. Eu vou explicar pra vocês. Eu já fiz vídeo sobre, mas como eu melhorei em algo. Deixa eu pegar a cadeira aqui. É porque eu gosto de colocar o pé na cadeira. Eu acho mais confortante. Tá vendo? Como eu melhorei em algo, então, eu vou explicando pra vocês. Como é que eu fiz? Primeiro, divulgação no Instagram da loja, no grupo que eu tenho de vendas, no status do meu WhatsApp, entendeu? Eu fui divulgando listas de transmissão que eu tenho com alguns clientes. Eu fui divulgando que no dia tal, às tal horas, eu faria uma live shopping. Esse mês eu fiz diferente. Eu fiz no domingo. Foi duas e meia da tarde. Porque eu achei mais vantajoso fazer no domingo. Porque seria menos cansativo. E os clientes estariam mais de boa. Porque eu sempre faço à noite. Uma sexta-feira à noite, uma quarta à noite. Sempre faço nesses dias. Porque eu sempre gosto de pegar próximo ao pagamento. Que a pessoa, ela vai comprar, entendeu? Vai receber o pagamento e vai vir comprar aqui comigo. Então, eu sempre faço o próximo. Lembrando, live shopping é valor à vista. Perdão, é valor no dinheiro, no cartão. Tanto crédito como débito. Até parcelo. E até 400 juros na live. Mas, não é fiado. Não é fiado. E divulguei. Fui uma divulgação muito boa. Aparecia nos status. Muito boa, não. Não muito boa, igual das outras vezes. Porque duas semanas antes, eu estava divulgando. Dessa vez, eu divulguei só cinco dias antes. Cinco dias antes. Mas, foi que foi. Fiz no domingo. E nessa daqui, gente. Eu fiz algo muito diferente. Que eu achei muito mais organizado para nós aqui. Porque, exemplo. Eu faço a live lá. Estou mostrando o produto. Estou mostrando. Aí a pessoa fala, eu quero. Aí minhas irmãs que estão lá no computador. Com a live aberta. Vai vendo o nome da pessoa. E vai marcando o Instagram dela. Grampei na sacola. E coloca o produto na sacola. Quando a pessoa comprou mais de uma coisa. Aí tinha que ficar procurando na sacola. Às vezes, igual. Nessa última live. Foram mais de 60 sacolas. De pessoas diferentes. Então, você fica naquela bagunça. Nossa, onde que está? Onde que está? E quem tinha a hora? Eu tinha a parar a live. Que eu parava. E esperava elas organizarem tudo. Para continuar. Então, tomava muito tempo. As horas que eu fazia de quatro horas e meia. Dessa vez, foi menos. Eu fiz menos de três horas e meia de live. Mas, o que foi diferente? Eu pensei, gente. O que eu posso fazer para melhorar nisso? O que eu posso fazer para melhorar nisso? Foi que eu peguei e numerei. Eu fiz lá no Excel. Não fiz uma planilha. Eu só coloquei número e Instagram. Aí, elas iam colocando o número e o Instagram da pessoa. Entendeu? Se a pessoa já comprou. Aí, tem no... Eu falei Instagram. É Excel, viu gente? É Excel. Aí, lá no Excel, eu peguei. Ela colocava o Instagram da pessoa. O número. Que era a sequência de um até o tanto que for. Aí, na hora de localizar. Aqui, tem como você localizar. Você escreve a palavra e mostra. Aí, ela colocava o começo do Instagram da pessoa. Aí, aparecia qual sacola que era. E minha irmã organizou tudo assim, por ordem de numeração. Então, ficava mais fácil. Tipo assim, a Lu comprou. Lu, ela quer um hidratante. Ela já comprou. Aí, não ficava mais procurando. Minha irmã falava o número da sacola. E minha outra irmã colocava dentro da sacola. Na sacola, tinha o Instagram e o número da pessoa. Que ficou bem mais fácil. Porque antigamente, aí ficava aquela coisa. Ficar procurando, procurando, procurando. A gente não achava. Demorava muito. Às vezes, na confusão, acaba a gente ficando sem. Então, dessa vez, o que eu fiz? Fiz lá no Excel, isso. Aí, colocou a numeração e o Instagram da pessoa. E ficou muito mais fácil. E na hora de a pessoa vir retirar também, no outro dia. Também foi fácil. A pessoa falava o Instagram. Eu colocava lá o Instagram da pessoa. E já via qual sacola que era. Porque também, na hora de a pessoa vir buscar. Para procurar a gente do céu. Demorava. E, às vezes, eu passava pela sacola e não via. Aquele monte de sacola. Então, nisso que eu fiz nessa organização, foi bem melhor. Foi bem melhor. Porque foi muito mais rápido. Eu terminei a live bem mais cedo do que eu terminava. Apresentei todos os produtos que eu queria apresentar. Entendeu? E repassei várias vezes alguns produtos. Porque sempre vai chegando gente nova. E foi bem melhor. Bem melhor nessa parte de organização. Tanto é que, ontem, na hora que uma cliente veio aqui buscar. Ela chegou e falou assim, parabéns. Parabéns. Você é um ótimo empreendedor. Não sei se ela está fazendo um curso na faculdade. Estudando sobre empreendedorismo. E ela falou assim, nossa, você se descreveu em tudo. Em tudo que a gente está aprendendo. Ela falou assim, parabéns. Você é um ótimo empreendedor. A dinâmica que você tem na live é muito boa. Muito boa. O jeito que você conduz. O jeito que você conversa e tudo mais. Ela me elogiou bastante. Eu fiquei bem contente. Por quê? Porque eu vi que eu estou no caminho certo. Estou no caminho certo. Então ela elogiou e eu falei, nossa, que legal, gente. Então quer dizer, eu melhorei muito da primeira live para agora. A minha primeira live eu fiz com uma amiga minha muito nervosa. Com muita vergonha. Agora eu já domino. Que eu ia começar as lives e ficava meio vergonhoso. Mas agora não. Agora eu consigo já fazer direto. Tanto é que agora eu vou fazer todo mês. Agora em maio vai ter outra. Fazer live todo mês. Porque dá um bom retorno. Eu só não comento mais o valor. Entendeu? Porque em relação a muita gente chata que tem nesse YouTube. Entendeu? E como aquela coisa. Como eu não preciso prestar conta para ninguém. Né? Para ninguém. Então eu só falo para vocês. Quem me acompanha no Instagram vê. Porque todo final de live eu faço lá um story. Faço um rio mostrando a quantidade de sacola. Né? Porque para mim é uma conquista. O tanto que eu estou vendendo. Lucratividade minha também é muito boa. Porque igual. Tem coisas que eu não mudo o preço. E ó. Shampoo e condicionador da ciagem. Que eu compro no passado. Que eu compro naquela promoção. Que ele vinha a R$69,90. Eu permaneço o mesmo valor. Né? O mesmo valor. Entendeu? O cartão de sabonete. Eu permaneço o mesmo valor que está no catálogo. Tem várias coisas que eu vendi que não estavam na promoção. Tem muitas coisas. Aqui não tem nenhum. Para quem lembra. Para quem lembra gente. Aqui tinha bastante aqueles sprays da GQT da linha Eu. Bastante. Bastante. E na live de domingo. Eu tinha colocado só alguns. Que é um. Aquele deluxe. Aquele deluxe. Que é do perfume. Que eu comprei no lançamento. Eu nunca vendi nenhum. Né? Minto. Vendi só dois. Porque uma cliente amou. Aí eu coloquei na live. Eu falei assim. Eu vou colocar para sair. Para tirar. Gente. Saiu aqueles. Aí o pessoal queria mais. Eu peguei da linha Eu. Que eu tinha. A linha Eu Night. Que é da noite. Né? Aquele azulzinho. Que é bem docinho. Que não está mais no catálogo. Aí eu peguei aquela Candy Love. Que eu tinha aqui. Eu peguei também. Outra da. Cadê? Se eu tenho o sabonete. Não tem o sabonete dele aqui? Não tem. Aquela pink. É pink alguma coisa. Esqueci. Entendeu? Então. Gente. Foi. E muita coisa. Na hora eu fui colocando preço. Promoção. Para sair. E saiu muita coisa. Muita coisa. Que eu nem esperava. Então. A minha organização. Foi muito boa. Entendeu? A condução da live. Também foi muito boa. E as vendas foram. Bem. Mas muito. Mas muito boa. Interagir bastante com os clientes. Entendeu? Brincava também. Fazer alguma graça. Por quê? Para a live não ficar aquela coisa. Produto. 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 Dessa live que eu fiz. Gente. Eu não fiz tanto sorteio. Eu fiz sorteio dos hidratantes. Que eu tinha aqui. Próximo do vencimento. Que eu coloquei todos. Eu tinha ganhado um perfume. Do Boticário. Que é o Glamour Fever. Ganhei. De brinde. E eu coloquei. Porque igual eu falo assim. Gente. No final da live. No final da live. Todos que comprarem. Vão participar desse sorteio. Então eu sorteava na live também. Sortei no final. A cliente que comprou. Ela já tinha saído. A cliente que ganhou. Tinha saído. A hora que ela chegou aqui ontem. Eu falei assim. Ai Lara. Você ganhou o perfume. Ela. Mentira. Que eu ganhei. Eu falei. Você ganhou o perfume. E foi muito bem. Foi uma benção. Graças a Deus. Então. Falo para vocês. Gente. Não tenha aquela coisa. Sabe eu tenho pouco produto. Tinha produto que eu tinha uma unidade. Eu tinha um. Falava. Gente. Eu só vou ter um. Então quem fala. Eu quero é bom. Entendeu? E tinha produto que eu tinha dois. Três. Entendeu? Tinha alguns produtos que. Tipo assim. Não tinha dois ou três. Aí a pessoa fala. Gente. Só tem três. Eu anunciava. Era um monte de eu quero. Um monte. Um monte. Tinha dez. Quinze. Se eu tivesse mais quantidade daquele produto. Eu ia ter vendido muito mais. Mas. Acabava durante a live. Mas para mim é ótimo. Para mim é ótimo. Vendeu. Saiu. Muitas coisas que eu queria também sair. Também saiu. Então. Fiquei muito contente. Essa live para mim foi muito boa. Cada vez eu vou melhorando. Vou criando alguma coisa diferente. Para não ficar. O pessoal aqui gosta muito de live. Gosta muito de live. E o pessoal gosta muito de me acompanhar. Porque eles falam que eu sou muito legal. Muito engraçado. Então. Aí eu também. Eu também. Já ganho nas vendas. Então. Eu sempre procuro promoções. De barata. Coisa igual. Falei para vocês. Compro muito no site do Alvon. E da GQT. No site de cliente. Por causa de cupom. Cashback. Cupom na minha. Que compensa muito. Né. Então. Eu sei procurar. As coisas baratas. E vou comprando. Vou comprando. Vou comprando. Quando eu faço live. Eu tenho margem para fazer. Vender. Eu tenho margem. Igual. Esses protetores aqui do Alvon. Esses protetores aqui. Que eu comprei no site do cliente. Se eu não me engano. Eu paguei 20. Eu acho que é 23 nele. 23. Coloquei por 40 na live. 40. 40 na live. E vendeu. Entendeu? Que ele custa 59,99. O valor cheio. Sem desconto. Eu coloquei por 40. Então. Para vocês verem. Como é vantajoso. Como compensa. Então. Sempre que eu tenho uma promoção boa. Eu compro. Pensa nas minhas lives. Ó. Sabonete aqui. Eu compro muito. Eu não coloquei nenhum desses nessa live. Vou colocar na de maio. É dia das mães. Porque eu quero rebentar de vender em maio. Eu tenho alguns compromissos que eu quero fazer. Então. Eu quero rebentar de venda. Quero ver se pelo menos no mês de maio completo. Eu consiga vender. Uns 60 mil. 60. 70 mil no mês de maio. Né. O mês inteiro. Contando com o dia das mães. Então. Eu quero me programar. Para isso. Me programar para isso. Para eu conseguir vender isso. Porque eu tenho. Eu vou lhe para vocês. Compromissos. Quero fazer. Quero reinvestir em mais coisas aqui na loja. Quero fazer algumas melhorias. Mas para isso eu tenho que vender. Então. Esse mês de maio. Eu tenho esse compromisso. De vender. Bastante. Por isso que eu estou me dedicando muito no presencial. Vocês me veem muito pouco. Aqui no YouTube. Menos lá no Instagram. Por quê? Eu estou me dedicando muito aqui a loja. Porque eu preciso. Fazer tudo o que eu quero. Então. Eu preciso vender. Eu preciso ganhar dinheiro. Então. Estou fazendo isso. Ah Bruno. Mas no YouTube você também ganha dinheiro. Mas. A loja ganha muito mais. A loja ganha muito mais. E o do YouTube aqui. Eu sempre deixo acumulado. Para resgatar no final do ano. Então. Tudo que acumula aqui. Vai ficar para o final do ano. Né. Para compromissos que eu tenho. Que eu gosto de fazer no final do ano. Então. Expliquei para vocês. Como eu faço a live. Muito boa. Né. Espero que vocês tenham gostado. Eu. Eu vou ser bem sincero. Eu estou planejando. De fazer uma aula. Paga. Né. Falando sobre a live. E dar um aulão para vocês sobre live shopping. Estou planejando. Eu vou me organizar ainda. E quando. Vou fazer. Eu vou divulgar para vocês. Lá no Instagram. Certinho. Muito obrigado para vocês que assistiram. Um beijo no coração de vocês todos. Fiquem com Deus. E se fizer a live. Comenta aqui. Como é que foi a live de vocês. Então. Tchau. Tchau.